Salve aí galera, eu sou o Renato com mais um vídeo no vídeo de hoje, mais um vídeo Fortnite aqui Galera, eu vou mostrar uma concept muito, muito da hora feita por um fã Eu ainda não consegui achar o nome dele, mas foi feito por um fã Tá aqui no site da própria Epic Games nos fóruns deles, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pra quem tá indo lá conferir então aí como ficou mais ou menos, certo? Rapaziada, e manos, vamos lá, que da hora essa concept Vou mostrar aqui pra vocês detalhadamente o que é cada coisa, certo? Aqui seria então o seu inventário, né? Aqui seria aqui algumas edições das armas, né? Tipo, vamos poder mudar aí a mira, essas coisas das armas Aqui tem os meus objetos, né? Seriam o loot, a picareta, a própria skin ali e tal Aqui pra editar skins, aqui teria ecrãs, change, né? Ou seria a mudar a questão ali da tela de carregamento E os emotes, né? Daria tudo aqui Aqui tá diferente um pouquinho as letras, né? Aqui, e também aqui em cima, ó Vocês podem ver que bem aqui, galera, tem o level, né? Da pessoa, ela não tem que vir aqui na questão ali do lobby Pra poder ver, tá vendo o level ali em cima dos earbuds Já mostra o level que a pessoa está Então clicando aí em uma delas, certo? Que seria aqui então pra editar armas Cara, que genial, velho, muito da hora Isso aqui podia vir muito pro jogo Que seria o quê? Então aqui a gente pode escolher, por exemplo, a Scar A gente tem os acessórios, né? Silenciador, luneta A questão aqui da mira, né? A bala da cruz Não sei o que seria isso Mas tá vendo que dá pra desbloquear com nível, né? Aqui é nível 15, nível 30, nível 45, nível 60 Aqui questão de camuflagens, né? A gente poderia estar trocando aí Que já temos no jogo, né? Só falta essa questão aqui Certo? Aqui do lado também teria outras coisas, né? Aqui as características das armas Que a gente poderia ver aqui também A questão ali Da força Pegado, não sei Precisão Rapidez e tal Seria muito da hora E aqui também uma coisa muito legal Seria aqui Na questão de kills, né? Dá pra ver a quantidade de kills Que a gente fez com aquela arma Isso seria Genial, velho Seria muito bom se tivesse como ver Quantas kills a gente fez com cada arma Pra ver qual arma a gente mais usa no jogo Seria muito bom Então isso daqui, velho Isso daqui seria muito legal Então essa questão de mudança aqui de itens Seria muito legal A questão assim Que seria da hora Porém eu acho que seria Inviável pra Epic Games Seria na questão de acessórios, né? Já temos as Scars Consensador ou 100 Né? Então essa questão aqui Já não seria tão viável pra Epic Mas questão de camuflagem já tem Mas essa parte aqui, cara Que você mudar Poder ver a quantidade de kills Que você fez com aquela arma Seria genial E tipo, desbloquear Por exemplo, nível Que a gente tá nível 46 No caso, não sei se é o nível 46 aqui A coisa, mas seria também legal O nível 46 da arma Quanto mais você usar arma Mais, por exemplo, se alguém A gente sente XP A cada player que você mata Com aquela arma Então você vai e desbloqueia Mais camuflagem Mais acessórios E esses acessórios É questão de mudar Na parte de tiro, né? Tipo, mudaria A jogabilidade de carma Seria mais visualmente Seria muito legal E vir mais divertido Já na parte de edição de skin Também, cara Que seria genial Eu queria muito que viesse A questão de skin aqui Então, seria aqui A gente não consegue ver Muita coisa, tá ligado? A gente só pode ver isso Mas, vamos lá Então, antes que a gente Poderia aqui mudar Então, a questão Do capacete Do corpo Da cintura ali, né? Do braço Não sei E das botas, né? Dos pés Então, a gente pode trocar Que a skin também dó E fica dessa forma aqui Também seria muito legal Eu acho que se eles mudassem Por exemplo Já tem como tirar a mochila Mas, tipo Mudar a camiseta Mudar aqui Essas coisas Seria muito da hora Porém Eu acho que ninguém mais Ia comprar skins, né? Porque ia ficar meio Sem graça Comprar skins Porque você pode fazer Uma skin do jeito Que você quiser Poder ter, tipo Provavelmente Ia ter os anjos fake Os cavaleiros negros fake Então Acho que não Seria tão viável Mas, cara Isso aqui seria muito legal Eu gostaria bastante Aqui também temos A questão de mudança De paraquedas Esse também aqui Seria muito legal Porém Eu acho muito difícil Já que existe paraquedas Que não são dessa forma aqui São paraquedas Literalmente Totalmente diferentes Por exemplo Do morcego É literalmente um morcego Do barco É literalmente um barco Então, tipo Não cai ele aqui Porque essa Concept É da Season 3 Na Season 3 Não tinha paraquedas diferentes Tinha um guarda-chuva E esse paraquedas aqui Então, você poderia mudar aqui Os tipos Tipo aqui Eu acho que seria Então O tipo dele Que é desse daqui E o outro Que é o guarda-chuvinha Mas, mesmo assim Seria muito da hora Meu Deus Esse concept Que eu achei aqui No Fortnite Na AppleGames.com Eu entrei aqui No fórum deles E acabei achando Esse Cara, esse concept Eu gostei bastante A skin editor E tal Pelo que eu acho Que é Pelo que eu acho Não é certeza Foi feita Pelo menos Foi postada Pelo THGZ Esse daqui Sprite Seria o Sprite Ele postou 14 Do 4 14 do 4 É quando Ele postou isso aqui 14 de abril de 2018 Cara, muito louco Muito louco Se vocês gostarem Eu gostaria Onde mais concept Aqui no canal Deixe o like Aqui embaixo E comente Aqui também Coisas e concept De vocês mesmo Deem ideias Poderia vir pro jogo Seria muito legal Se vocês gostariam De react Aqui também Tipo De ver se o trolling Ou Compilation de Fortnite Eu gostaria de trazer Porque é um conteúdo Um pouco mais fácil De fazer E às vezes Eu posso estar Meio sem tempo Então Gameplay Seria um pouco mais difícil Então Poderia Tipo Deixar esses vídeos Assim Gatilhados E Trazer a gameplay Quando eu pudesse Gravar Entendeu Porque pegar uma gameplay É complicado Mas é isso aí galera Muito obrigado por ter Estilo Deixa o like Não se esquece do canal Não se esquece de se inscrever Aqui no canal Que é muito importante Galera Então é isso Muito obrigado E valeu